Manhãs para sempre Cadê a florzinha? Ela foi levar uns papéis. Eu não sei pra onde. A senhorita já vai? Já. Por que, Gardênia? Nada não. Não, não. No caso de ligarem ou de alguém procurá-la. Ah, eu tenho uma reunião. Então se alguém procurar por mim, anota o recado e me dá amanhã, tá? Sim, senhorita Fernanda. Pode deixar comigo. Muito obrigada. Até logo. Ah, florzinha. A senhorita Fernanda acabou de passar aqui e disse que só volta amanhã. Bom, aproveitando que não tem ninguém. O quê? O quê? Vamos pro shopping? Vamos pro cinema ou o quê? Não, um momentinho. Aqui, o único filme que nós vamos ver é o que você vai me contar. Essa história tão terrível que você sabe e que vai virar um mundo de cabeça pra baixo. Ai, prima. É que me dá muito medo. E se eu contar tudinho e acabar me arrependendo? Ai, não. Você acha que eu vou sair por aí contando pra todo mundo o que você me contar? Não. Se você me pedir pra não dizer nada, olha, e eu boto um zíper na boca e pronto. Ai, é que... Se você soubesse, florzinha... Ai, vai, Gardena. Conta de uma vez. Ai, você não imagina. O senhor Franco Santoro não é Franco Santoro. Ah, como é que é isso? Ai, você vai cair dura quando souber quem é o tal do Franco Santoro. Ai, quem é? Quem? Você lembra do... do Eduardo? O filho da Dona Soledade? Ai, sim. Claro que eu me lembro. Mas o que ele tem a ver nessa história toda? Tem muito, florzinha. Porque o tal do Franco Santoro não é ninguém mais, ninguém menos, do que o Eduardo Juarez. Do que manhã é para sempre.